Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Thayara Negreiros, sou mais conhecida como Thayinha, sou artista visual para a Evanda, atualmente resido aqui na cidade de uma pessoa, mas sou natural do interior do estado na cidade de Capim Negreiro. Vou estar aqui falando um pouco para vocês sobre o meu processo criativo nesse período de pandemia. Vou estar apresentando também alguns trabalhos que foram concebidos neste momento. Então, vou inicialmente estar me apresentando, falar um pouco sobre a minha trajetória na arte e explicar um pouco como se dá o meu trabalho. Eu vim do grafite da arte de rua, comecei a gravitar até os anos de 2010 por aí, com um grupo de amigos, enfim, aquela vivência toda de arte de rua que a pessoa se junta e tudo muito massa mesmo. E inicialmente a arte foi me apresentada e foi vivenciada ali no grafite. Quando eu tinha uns 20 anos, eu estou com 30 anos, então foi uma caminhada que eu percorri e que eu vejo hoje, que são 10 anos de estrada. O grafite é uma arte muito efêmera, né? A gente tem que estar atento a todo o movimento, tem que estar atento também a viver esse momento freestyle, de chegar lá e fazer o que vai acontecer, aquele desenho e tudo mais. Consegui a partir do grafite viajar para alguns estados para representar aqui a Paraíba como grafiteira, e conheci também outros artistas, tive algumas trocas e vivências artísticas que foram muito interessantes. E eu acho que a partir desse momento que eu pude vivenciar um pouco essas vivências, eu também senti a necessidade de maturar um pouco o meu processo criativo e também me permiti a caminhar também por outros trajetos, outros caminhos dentro da arte, né? Então eu comecei a ficar curiosa com algumas ideias que eu tinha vontade de praticar, como era o caso da pintura em tela, da pintura digital, da pintura aquarela. São várias técnicas, são várias técnicas que eu gostaria de revisitar e dentro da pandemia, com esse isolamento que a gente está passando, esse isolamento social, eu consegui ter um pouco mais de tempo para também estar produzindo esses trabalhos. Então alguns desses trabalhos que eu vou apresentar para vocês vai além do grafite, eu diria até que ele está hoje mais fixado na ilustração, na pintura digital. É algo que eu tenho gostado bastante de fazer, então vou estar compartilhando aqui com vocês um pouco sobre esses processos. Dentro desses processos eu me encontrei representando de desenho mulheres, que é basicamente o que me envolvido dentro desse meu trabalho. Eu trabalho com figuras femininas, muitos trabalhos nos processos criativos e tento também trazer algumas questões como formas orgânicas, com linhas, trajetos e trajetos, são coisas que eu busco me aprofundar, eu busco me adaptar de acordo com o meu suporte artista. Seja parede, papel ou quadro, enfim, eu tento letrar ele dentro desse caminho. Então, dentro da pandemia, eu estava já num período conflitoso como artista e acabei que, dentro de todo esse processo que está dentro de casa, acabei me encontrando em alguns outros processos que eu me perdi no meu descaminhado. E um desses projetos também, desses projetos que eu consegui me identificar foi com a pintura digital, e com a pintura em papel, a pintura em quadro, que são coisas que eu não praticava da forma que eu queria. E, dentro da pandemia, pelo fato de estar em casa também, dentro desse período, eu me adaptei e consegui desenvolver alguns trabalhos que perpassam entre a pintura analógica que é o chão e a pintura em papel, especificamente com a pintura em aquarela, que é um trabalho que eu gosto muito e me dedico muito com esse processo. E, posteriormente, eu deparei desses desenhos e elaboro também a pintura de papel. São momentos que eu me dou a liberdade de interferir dentro dessa criação analógica. Processos que me compensam, assim, quando eu vejo mais o papel também. São processos também trabalhosos, que requer pouco de paciência, de tempo do artista. Mas eu acho algo muito interessante de se caminhar, porque, além desse processo analógico, parto para o processo digital, eu acho algo bem interessante quando eu vejo a junção e a interpretação desses caminhos. Então, eu vou estar aqui apresentando para vocês alguns desses trabalhos e espero que vocês gostem. Inicialmente, eu penso em mostrar para vocês uma linha meio cronológica para... Talvez dá para perceber, ou não, mas para mim, às vezes, dá para perceber alguma evolução dentro do meu trabalho. Então, vou começar a mostrar para vocês uma das minhas primeiras séries de desenhos que eu fiz. E, inicialmente, foi algo muito amador, assim, algo que eu estava aprendendo pelo impulso, buscando. Mas que foi me dando, talvez, um arcabouço para eu ter uma base no que eu estou fazendo hoje. Então, eu comecei a ficar mais focada com a pintura em aquarela, ao mesmo tempo que eu também estava muito interessada na pintura digital. E fui me permitindo caminhar nesses dois processos, né? Que eu chamo um de analógico e outro de digital. Então, a pintura em aquarela e um estudo de perspectiva, de cores, foi algo fundamental dentro dessa caminhada de estudos. E, para mim, foi algo muito importante para estar também reconhecendo o processo que eu estou movendo hoje. e a maturidade que eu estou movendo hoje dentro dessas visualidades, desses trabalhos que eu estou elaborando. Eu trabalho com figuras femininas, com referências visuais femininas. E, além disso, tem algumas características que talvez você possa visualizar e conceber como características que, para mim, já são coisas que, naturalmente, estão dentro do meu trabalho. Que são as figuras orgânicas, que são as linhas. E toda essa conjuntura cria uma unidade que, para mim, é o que identifica a minha produção. Então, o meu trabalho se pauta, basicamente, em retratar outras mulheres. Que, algumas das vezes, eu possa estar me identificando, outras fluir naturalmente. Mas, eu tento sempre trazer essa figura com um olhar marcante, com um serblante marcante. Que dê alguma expressão para quem está visualizando, que possa rebater essa troca visual. Enfim, são conceitos, são ideias minhas que, eu acho que desde o começo que eu me envolvi com arte, que eu tentei retratar. E eu acho isso importante, e já achava isso importante, pelo fato de não me identificar em alguns trabalhos. A maioria dos artistas, infelizmente, são homens. A gente está em desvantagem ainda. Então, eu acredito que o poder de trazer mulheres para dentro da arte, além de elas como modelos, como figuras que possam se espelhar. Eu acho que a importância da mulher artista é muito grande dentro dessa caminhada toda no mundo da arte. Se você for parar para pensar, são poucas mulheres artistas ainda, em compensação ao tanto de homens que já têm há anos trabalhando com a ideia artística. Então, isso é muito importante de falar, assim, para mim. Eu acho algo bem importante de pontuar o porquê que eu trabalho com mulheres, o porquê que eu trago mulheres para o meu processo criativo, para o meu trabalho. Eu acho que resume-se a uma questão de identificação. E, em meio a essa pandemia, eu precisei me reestruturar como artista, me reencontrar. Tentei trazer alguns anseios que eu tinha de aprendizado mesmo como artista, e tentei focar nesses estudos todos que eu tinha pendentes. E todos esses processos que eu irei apresentar aqui neste vídeo são frutos dessa pandemia. São momentos muito diferentes que eu passei. Há alguns dias descobertas, alguns processos de estudos. Os iniciais são bem de estudos mesmo. Mas, posteriormente, eu acredito que foram várias descobertas nessa caminhada. Dois anos, praticamente, da pandemia. Então, até hoje, eu me vejo descobrindo novas possibilidades artísticas. E todo esse processo está bem aberto. Eu estou me deixando totalmente limpo para criar o que eu acredito, o que eu gosto de acreditar que eu me identifico. Então, está sendo todo um momento natural do que eu tenha vivido. Tem dias que o meu trabalho tem uma mistética totalmente diferente, talvez, do que ele está sendo ou que já foi. Ele, talvez, tem caminhos que se encontrem, mas também tem caminhos que se separam dentro desses percursos. E é isso que eu estou achando bastante interessante. Ele está visualizando, está revisitando. E como artista, está sendo um momento de... Além do experimento, está sendo um momento de descobertas e descobertas. Então, todos esses trabalhos que eu estarei apresentando a vocês, eles partem inicialmente de uma pintura em aquarela, onde, basicamente, eu utilizo um esboço que eu elaboro e posteriormente saio com aplicações de camadas, de cores. e digitaliza-se essa imagem finalizada. Parto ela para a digitalizadora e, logo mais, eu começo esse processo de pintura digital. Aqui, no meio do vídeo, também vou estar apresentando um pouco como eu faço esse processo e também dando algumas dicas e espero que de alguma forma possa ajudar vocês, quem tem interesse nessa área. Até quem não tem, que isso seja também um pouco de terapia, porque a gente serve muito com um pouco de terapia, sabe? Então, é isso. Vou estar aqui falando um pouco a respeito desses meus trabalhos. Espero que todos gostem. E se não gostar também, chegue aqui no contatinho. Então, galera, como eu falei a vocês, eu venho do grafite, da arte de rua. E desde o começo, lá na cidade de Campina Grande, sempre foi um rolé que eu dava por esporte para me encontrar com os amigos e para me divertir. Eu não tinha intenção alguma de ser profissional, mas hoje eu trabalho, sim, com grafite. Já fazem uns 10, 11 anos por aí. No começo, era muito complicado também ver outras mulheres pintando. Não era algo comum. Então, talvez por isso que eu tenha dado essa ideia de começar a pintar mulheres, porque eu senti a necessidade de me sentir representada ao ver um grafite, uma personagem feminina, ao ver outra grafiteira pintando. Eu sempre senti essa necessidade. Acredito que toda essa linguagem do grafite na minha vida como artista reflete de várias formas positivas. Foram muitas vivências, foram muitos artistas que eu conheci. Então, até hoje, eu sou muito, muito grata ao grafite. Então, logo no início da pandemia, com essa necessidade do isolamento social e da gente estar se resguardando, tentei aproveitar e otimizar um pouco desse tempo e trazer alguns estudos e experimentos que eu já tinha vontade de fazer, como era o caso da aquarela e da pintura digital. Desse tempo, surgiu cinco desenhos, cinco ilustrações de mulheres, onde eu consigo desenvolver o trabalho em pintura em aquarela das personagens, com a ideia mais realista e tudo mais. Eu digitalizava essas imagens e depois passava ela para o Photoshop e para o computador, onde eu desenvolvi essa parte da pintura digital, que eu agregava alguns elementos, como plantas, como aves, como algumas texturas. E todo esse tempo de estudo foi muito massa, porque me possibilitou desenvolver também alguns outros projetos com aquarela e pintura digital, coisas que eu faço até hoje. Sou muito grata por ter esse tempo de estudo, por ter tido esse momento, porque dentro da minha construção como artista, foi muito importante ter essa possibilidade de parar e poder respirar um pouco e entender também um pouco do meu processo. Logo após isso, comecei a dar início à minha primeira série de pinturas, intitulada Lodo. A Lodo é uma série de pinturas produzidas no Covid-19 e são reflexos de estudos em aquarela e pintura digital. Toda a série busca retratar a ideia da figura feminina em messas em águas verdes, remetendo também essa estética do Lodo com suas variações de cor, tonalidade e textura. Depois da Lodo, eu comecei a fazer alguns experimentos em pintura em tela. E daí surgiu três pinturas que eu intitulo também de lineares. São três experimentos onde eu desenvolvo algumas linhas e deixo elas livremente percorrendo a tela com algumas ideias de formas orgânicas coloridas, onde eu trabalho a questão da cor e da forma da linha para desenvolver uma visualidade de uma figura feminina. Então são três pinturas que eu tenho um carinho muito grande e eu gosto muito e espero futuramente desenvolver alguns projetos também com exposições e tudo mais. Aqui são alguns desenhos meio soltos que eu consegui também desenvolver nesse período. Vou estar apresentando para vocês. Um pouco mais, mas são desenhos livres, alguns têm temáticas, enfim, políticas, que é algo que eu estou trazendo também para o contexto do meu trabalho. É uma temática que eu acho super importante e super válida com a relacionar a arte à política. Então, a pintura de Maria Margarida Alves foi desenvolvida para um projeto lá em Minas Gerais, onde eu teria que retratar alguma personagem paraibana. Ela foi a minha escolhida. Enfim, tenho muita admiração pela caminhada e a trajetória de Maria Margarida Alves. Essa pintura foi feita totalmente em aquarela e tem um pouco também de aplicação de folhas de ouro, que, enfim, dá essa textura e essa ideia mais brilhosa por trás das espadas de São Jorge. E entre todos esses estudos e experimentos, eu também me sinto livre para tentar trabalhar com uma paleta mais limitada, como é o caso dessas minhas últimas ilustrações. Elas são todas feitas em desenho digital e tem uma paleta que varia do preto e branco e cinza, toda a escala de cinza. É algo, assim, bastante novo para mim, porque no meu trabalho eu sempre tento colocar e adicionar a conversação de cores e trabalhar com essa paleta foi um desafio que eu acredito que eu me possibilitei e gostei bastante do resultado. Eu acredito também muito na importância de termos mulheres artistas dentro de qualquer vertente artística. Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso. Infelizmente, a gente está ainda numa condição de minoria, então é muito importante a gente ter essa representatividade e, para mim, como artista, nada mais justo do que retratar mulheres. Acho importante a gente falar sobre isso porque ainda falta um espaço para as mulheres estarem debatendo e estarem se inserindo nesse mercado. Por incrível que pareça, ainda falta, e ainda falta, talvez, oportunidades, desde pequena, sei lá, desde a independência de uma mulher que possa fazer um curso de arte, um curso de desenho. Enfim, existe todo um processo de autonomia que a gente precisa falar e discutir e poder perceber que é diferente, sim, ainda existem mulheres que estão em condições que não podem ser concebidas como artista, talvez pelo mercado, talvez pela família. Então, como mulher artista, eu acho muito importante ter toda essa representação de outras mulheres que possam estar somando, que possam estar agregando, que possam estar se estruturando, se ajudando, se apoiando. Uma rede de apoio mesmo, sabe? De artistas que, e não artistas também, que possam estar fortalecendo todo esse movimento, todo esse rolê das meninas. E esse é o meu universo, é o que eu vivo e é o que eu sou. Então, dentro dessa minha conjuntura artística, foi uma escolha pessoal mesmo de trabalhar com essas figuras femininas. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Tentei deixar esse batata como uma forma mais dinâmica, onde eu pudesse estar falando e também pudesse estar mostrando a vocês como se dá o processo, como eu adoro os meus desenhos, enfim, essa parte mais prática. E acredito que possa vir ajudar algumas pessoas, algumas dicas. Eu sempre estou aberta no meu Instagram, vou deixar aqui o meu arroba, arrobatainha. Vocês podem seguir lá, a gente pode entrar para a família, entrar para a referência e aprendizagem também. Eu fico por aqui e agradeço a oportunidade. Até mais! Tchau!